oi oi meus amores tudo de boa começando mais um vídeo aqui para o nosso canal eu vim trazer aqui as novidades para vocês já sou ela e moda plus size gente ela tá com esses lindos conjuntos custando apenas vinte e dois reais veste tamanho m veste tamanho g só lembrando para vocês que ela tem essas estampas e também tem outras estampas também certo que no WhatsApp ela vai mostrar todas as estampas que ela tem disponível ok ela também tá com essas lindas blusas custando apenas três reais ela por trás fica toda no fio torcido a parte da frente dela é toda em viscose certo tem essas outras estampas que estão aparecendo e tem mais outras estampas também ok veste tamanho m tamanho g e o tamanho gg e custando apenas três reais olha só que ótimo então vocês que estavam procurando blusa senhora bem arrumado com valorzinho bem acessível encontrar aqui com sua l moda plus size custando apenas três reais tamanho m g e g g ok lembrando né gente como eu falei que ela tem outras outras estampas também que ela vai mostrar tudo no WhatsApp as estampas disponíveis aí todas para vocês são muitas estampas ela entrega a partir de 15 peças certo então não percam mais tempo entre em contato faça suas compras certo gente WhatsApp de venda dela 819-963-9410 o endereço dela no modo centro rua L setor laranja box 58 e 60 e não então não percam mais tempo né gente corram já faça suas compras ok então é isso aí tchau tchau fico com Deus até o próximo vídeo não esqueça de avaliar o vídeo deixar um joinha compartilhar e se inscrever se ele não é inscrito tchau 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 t